A Camila Loures vai lançar quatro cores de batom em bala junto com a Vult e eu vou testar e te mostrar tudo nesse vídeo. Essa é a cor Marrom Vegas, um tom bem intenso de marrom, muito lindo. Olha como é pigmentado. Essa é a cor Avelã Punta Cana, um tom de marrom mais quente e um pouco mais claro, bem sofisticado. Esse é o tom Rosé Orlando, um tom de marrom levemente rosado, super bonito. E a minha cor favorita, Malva Madri, um tom de rosa lindo demais, olha um rosa queimado. São batons muito fáceis de espalhar, bem pigmentados e mate, mas aquele mate confortável. Olha que cor linda, o lançamento oficial é no dia 17 de julho, mas já está disponível na compra no YouTube Shopping, basta clicar aqui embaixo e ver mais produtos.